A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho isso muito estranho, bom, se nada aconteceu ele já foi suspeito por um dia e os itens deles estão bem seguros, acredito eu. Por que não passou os códigos, os rabos? Eu não sei. Bom, mas ele está bem, então vamos aguardar até amanhã para ver o que deu. Amanhã com certeza ele vai estar com a nova gravação, então como ele não vai poder gravar hoje o que ele ia fazer logo agora, ele vai gravar amanhã. Então, adeus gente.